Se completa um mês do desaparecimento da garotinha Sofia, que sumiu do distrito de Roma, lá em Bananeiras. Uma força-tarefa foi criada devido à repercussão do caso, devido à complexidade dessa investigação. Diversas linhas de investigação foram montadas. Existe um delegado especial designado para tratar do assunto, juntamente com a equipe especial. E a doutora Maíra Roberta, da Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado da Paraíba, conversa comigo agora. Doutora, muito bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa Tribuna Livre da TV Arapuã. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que assistem ao Tribuna Livre. Doutora, para a população que está em casa agora, nos acompanhando, Esse tem sido o maior questionamento na segurança pública da Paraíba. É o caso Sofia, por todas as razões que as pessoas já conhecem. Do ponto de vista da investigação, que até agora nós não temos nada de concreto sobre esse tema. Quais são as dificuldades encontradas para que haja um avanço e uma elustração desse tema? É muito pertinente, Bruno, a sua pergunta, até porque a gente estende demais o anseio, a ansiedade, Tanto da população, quanto da imprensa, quanto nós também, da polícia, da polícia civil, militar e sim da segurança pública, Quando se trata desse caso especial de Ana Sofia. Porque, muitas vezes, o tempo da investigação, o tempo que se leva em uma investigação, O tempo necessário para que a gente consiga elucidar um desaparecimento como esse, Não é o tempo que a gente gostaria que fosse, né? Gostaríamos todos já de estar com Ana Sofia em casa, ou então, no mínimo, de saber onde a Ana Sofia se encontra. Mas, como muito bem foi perguntado, qual a dificuldade em um caso de desaparecimento? Vamos lá. Quando a gente está investigando, por exemplo, o homicídio, a gente já parte de um fato que a gente sabe o que aconteceu no homicídio. Quando a gente parte de um roubo, a gente já parte de um fato ocorrido, de um roubo. Quando a gente parte de um desaparecimento, é preciso que, primeiro, a gente saiba o que aconteceu, né? Se foi um sequestro, se foi um homicídio, se a pessoa saiu voluntariamente, como foi o fato que você estava acabando de falar de forma brilhante, de forma bastante comovente. Então, quando trata-se de desaparecimento, a gente tem essa dificuldade inicial de se saber o que de fato ocorreu, né? Para que a gente consiga, a partir daí, estabelecer uma linha de investigação e, de fato, encontrar essa pessoa, ou então, chegar-se ao desfecho do caso, né? Temos algumas dificuldades peculiares no Distrito de Roma, que é o fato de que lá não pega acesso à linha telefônica, que poucas câmeras no local. Então, de fato, a própria situação geográfica do local. Então, o que é que a gente pode dizer enquanto segurança pública? Que todos os esforços, sem medida, estão sendo tomados para que a gente consiga encontrar a Ana Sofia. Temos algumas dificuldades. O tempo da investigação, em especial, não é o mesmo tempo que a gente gostaria que fosse. E eu não digo assim por falta de eficiência, eu digo porque tem algumas provas, alguns indícios, algo que a gente precisa buscar, que nem sempre a gente consegue, com a mesma velocidade, que a nossa ansiedade, que a nossa vontade de ver a Ana Sofia, de chegar ao desfecho desse caso, a gente consegue atender. Mas foram realizadas diversas buscas, diversos cumprimentos de mandato de busca e apreensão em residências, e na própria localidade. E a partir disso foram apreendidos alguns objetos. Esses objetos foram encaminhados à perícia. E estamos recebendo o resultado dessas perícias, o que faz com que a gente consiga estabelecer uma linha de investigação mais verocina com o que possa ter acontecido. De outra parte, com a experiência que nós já temos em outros desaparecimentos que houveram no Estado, que foram elucidados pela Polícia Civil, a gente nota que há uma necessidade de se colocar uma equipe exclusivamente para isso. Então, a exemplo de outras vezes, mais uma vez, foi montada uma força investigativa encaminhada a bananeiras, onde profissionais escolhidos, a exemplo do delegado Aldrovini, que foi o delegado que elucidou o caso de... Agora não me falhou o nome dela, acho que Ellen, nem falhou agora só o nome da menina. Fernanda Ellen, foi o caso Fernanda Ellen de grande repercussão no Estado. Fernanda Ellen, exatamente, obrigada. O caso de Fernanda Ellen é um caso também bastante complexo. Então, nós selecionamos policiais civis e que foram retirados das suas unidades e foram exclusivamente investigar os desaparecimentos de Ana Sofia. Então, a gente espera com essa medida que a gente consiga somar os esforços que já vinham sendo tomados, nesse caso, que a gente consiga chegar a um desfecho o mais rápido possível, Bruno. Bom, doutora, eu pude acompanhar também no desdobramento dessa investigação, desse inquérito policial, que diversas... A polícia, toda a informação que chega, tem que ter um filtro. Inclusive, o excesso de informações que não são informações com a sua veracidade podem atrapalhar a investigação. Inclusive, eu tenho dito sempre isso aqui nesse programa. Tem muita coisa que chega para a polícia que acaba atrapalhando a investigação. Inclusive, o pedido é para que as pessoas que estão em casa só liguem para a polícia quando for algo com procedência. Exatamente. A gente sabe que as notícias falsas acabam atrapalhando, e muito, na investigação, porque nos tira do foco que a gente já vê, como também, muitas vezes, nos coloca diante de uma situação que é necessário que a gente averiga, porque se uma população cobrou, a gente recebeu a informação de que poderia estar em tal lugar ou em outro, por que a polícia não foi? Então, muitas vezes, mesmo que na investigação que a gente vem desenvolvendo, a gente saiba que aquele local não está dentro da investigação, não seria possível, mas há uma cobrança, população, imprensa, sociedade, de por que a polícia não se deslocou, então por que a polícia não foi? Então, a gente fica sempre nessa expectativa de atender ao que nos está sendo chamado por ser um caso de muita repercussão, mas, ao mesmo tempo, de saber que ali se trata de mais uma notícia que não é verdadeira, de mais uma especulação, de mais, infelizmente, pessoas que acabam querendo, por conta dessa trágica, até então, por não ter sido ainda chegada a um desfecho, situação de acabar querendo se promover, muitas vezes, e aí a gente fica sempre nessa situação de ter que averiguar todas as situações, porque isso, no âmbito da polícia civil, que é uma polícia investigativa, que trabalha em silêncio, a gente faz todas as averiguações, só que muitas vezes somos chamados a expor, mas por que não foi? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Quando, na verdade, a polícia civil sabe o que está fazendo. Nós investigamos, esse é o nosso papel, investigar, e a investigação está sendo feita, e se Deus quiser, chegaremos a um desfecho logo em breve. Sra. Maíra, eu queria agradecer a atenção da senhora conosco, aqui comigo, no Tribuna Livre da TV Arapuã, e com os nossos telespectadores, muita coisa acontecendo nos bastidores da investigação, equipe especial sendo designada, e eu creio que, se Deus quiser, em um curto espaço de tempo, nós temos um desfecho desse caso, e a nossa esperança e a nossa expectativa é que a Sofia possa ser encontrada, e encontrada com vida. É o que a gente espera, Bruno. Muito obrigada pela oportunidade. Tenha um bom dia. Bom dia para todos. Obrigado, doutora Maíra. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores dessa investigação, que eu vou contar para vocês. Eu peço às pessoas que estão em casa que intensifiquem as suas orações, que intensifiquem os seus pedidos, para que esse caso possa ter um desfecho mais rápido possível. Ainda essa semana, nós pudemos ter um desfecho desse caso, com Sofia sendo encontrada com vida. Anotem o que eu estou dizendo a vocês. Eu não posso aqui adiantar maiores detalhes do que está acontecendo, mas Sofia pode ser encontrada e encontrada com vida. A garotinha Sofia pode ser encontrada e é encontrada com vida. Essa semana pode ser uma semana decisiva para a investigação policial, que está agora em uma outra fase, em um outro patamar, que é um patamar de ampliar o campo das investigações. não há nada concreto que, ah, Sofia está morta, ah, Sofia está viva. Sofia desapareceu, ponto. Como ela está, se está viva ou se está morta, não dá para afirmar. Mas há indícios, há indícios que a Sofia pode estar viva. Se Deus quiser ainda essa semana, nós vamos começar esse mês de agosto com o desfecho do caso Sofia. O caso Sofia vai ter um desfecho e não demora. Aguarde. 7h35 agora. Leilões PB. Toda quarta...